Essas imagens mostram o momento exato do acidente. Às 4 horas e 53 minutos da tarde, o carro branco aparece descendo a rua em alta velocidade. O motorista avança pelo cruzamento e atinge em cheio a moto com as duas vítimas. Em seguida, o homem desce do carro assustado, com as mãos na cabeça. Moradores da região chegaram para tentar ajudar. Jéssica foi uma das primeiras a estar no local do acidente. Ela estava tranquila. Tinha momentos que ela chorava, ela perguntava muito pela criança, eu sempre falava que a criança estava bem, mas a todo momento ela voltava a perguntar pela criança, chorava um pouco, pedia muito a Deus, orava muito a Deus. O motorista do carro que provocou o acidente tem 27 anos e foi preso em flagrante. O teste do bafômetro confirmou que ele estava dirigindo bêbado. A polícia apurou que no local do acidente, que o veículo descia em alta velocidade, aqui pela rua 8, no setor Água Branca, região sul da capital. O motorista não teria respeitado este sinal de pare, que fica bem aqui neste cruzamento com a rua 5. O carro atingiu em cheio a moto, onde estavam mãe e filho. O impacto foi tão violento que os dois foram lançados para aquela calçada. A mulher de 29 anos foi socorrida e levada em estado grave para o hospital. Na região, os moradores reclamam que o cruzamento entre as ruas 5 e 8, no setor Água Branca, é bastante perigoso. Eu mesmo não confio nesses pares aqui nenhum e também está meio apagado, né? Mas é perigoso. Se não tomar cuidado aqui nessas ruas aqui, você tem que andar com bastante cuidado mesmo. É um teste muito perigoso. Tanto esse aqui como a rua da escola ali também, que é um teste muito perigoso, onde ninguém respeita o pare. Mal sinalização, mas nada justifica. Mas a questão maior aqui é porque as outras ruas para cima são todos os pares investidos. Nessa aqui, o pare é ao contrário das paralelas que vem. O motorista preso seria funcionário de uma oficina. A polícia informou que ele teria pego o carro que tinha passado por reparos, para entregar em uma locadora de veículos. O que não aconteceu.